4 coisas que você precisa saber sobre jornada de trabalho. A duração normal da jornada de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Entre dois expedientes, deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Todo empregado com jornada diária superior a 4 horas tem direito a pausas durante o expediente. Quando o empregado trabalhar até 6 horas por dia, o descanso deve ser de no mínimo 15 minutos. Nos casos em que a jornada ultrapasse 6 horas, é obrigatório intervalo de pelo menos 1 hora. Mas atenção! É possível intervalo abaixo de 1 hora, desde que a empresa tenha refeitório e autorização do Ministério do Trabalho. O tempo gasto pelo empregado para chegar à empresa não é considerado como jornada de trabalho. Da mesma forma, o retorno para casa, mesmo que seja em meio de transporte oferecido pelo empregador, não é computado, por não ser tempo à disposição da empresa. As empregadas com filhos de até 6 meses de idade têm direito a duas pausas de meia hora durante a jornada, para amamentar. Essas foram as 4 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho, sempre com você!